Bom, hora de conversar com o nosso comentarista de economia, Salete Lemos, eu acho que essa é a segunda parte que é o preocupante, quer dizer, o cai e o desemprego, mas ele é puxado pelo aumento da informalidade. Aliás, existe um equívoco aí, Amanda, não existe emprego informal, existe trabalho informal. Então, o que cresce é esse tipo de contratação que é totalmente informal. E aí você pergunta, mas por que tanto aumento da informalidade? Você sabe melhor do que eu, né? Não existe confiança nesse futuro próximo de Brasil, demanda que as empresas contratem, aumentem produção. Então, estamos ali no zero a zero. Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite, Salete. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Na verdade, você viu aí, é metade, nós temos metade dos trabalhadores brasileiros na informalidade. E falta de confiança, falta de um projeto político, é grave, hein? 50% de trabalhadores na informalidade. Agora, o que nós temos nessa conta de trabalho informal? Nós temos os empregados do setor privado e os trabalhadores domésticos que não têm carteira assinada. São trabalhadores que trabalham por conta própria, ou se não, empregadores que não têm o CNPJ. Aqueles que também trabalham ajudando parentes, são milhares de pessoas. E aí toda atenção é pouca. Por quê? Porque informalidade, que é o que nós estamos vendo aí na reportagem, não tem nada a ver com trabalho intermitente. Cuidado, não confunda as coisas. No contrato de trabalho intermitente, o trabalhador é remunerado de maneira proporcional, ok, recebe apenas pelas horas trabalhadas, mas ele tem registro em carteira, tem direito trabalhista, tem férias, tem 13º, tudo proporcional ao que ele trabalha. Já nesse trabalho informal, aí, gente, não tem nada disso. E o que se considera no trabalho informal? É o trabalho realizado sem qualquer proteção trabalhista ou previdenciária. Ou seja, diferente do trabalho intermitente, a informalidade agrava a pobreza. O contratante paga aquilo que quer, não tem contrato, não tem segurança nenhuma e aumenta, portanto, as desigualdades sociais. É um cenário, gente, que só vai mudar quando nossos empregadores estiverem convencidos da aprovação das reformas constitucionais, da modernização do Estado brasileiro e de um projeto político que dê futuro a este país. Amanda. Obrigado, Solete. Obrigada.